DJ Kauanzin, é o brabo da putaria Ai meu peru caralho, ai meu peru maluca Ai meu peru caralho, ai meu peru maluca Depois que botou o aparelho, tá me machucando, essa filha da puta Depois que botou o aparelho, tá me machucando, essa filha da puta Depois que botou o aparelho, tá me machucando, essa filha da puta Depois que botou o aparelho, tá me machucando, essa filha da puta Se for magrinha eu me amarro, no pique que eu faço mal Naquele pique magrinha gostosa, xereca afunda, ela já conta pau Já conta pau, conta pau, conta pau, conta pau Oi tu tá ligando, meu pau tá querendo na via safada, sentando te toda Vou te socando, botando, socando, você grita rindo que eu vou te botando Ai meu peru caralho, ai meu peru maluca Depois que botou o aparelho, tá me machucando, essa filha da puta Depois que botou o aparelho, tá me machucando, essa filha da puta Se for magrinha eu me amarro, no pique que eu faço mal Naquele pique magrinha gostosa, xereca afunda, ela já conta pau Já conta pau, conta pau, conta pau, conta pau Já conta pau, conta pau, conta pau, chega na via safada, sentando te toda Vou te socando, botando, socando, você grita rindo que eu vou te botando Você grita rindo que eu vou te botando Você grita rindo que eu vou te botando